Eu quero separação litigiosa. Vou provar que você me traiu, sua desgraçada. Você perde direito a tudo, sabia? Essa é boa, né? Direito a nada, você quer dizer? Meu filho, acorda! O que a gente tem pra repartir, sua idiota? Crianças, por favor! Mas assim não é possível. Contenham-se, poxa. Mariana, Leonardo, os dois têm todo o direito de querer tentar recomeçar a vida, não é? Só que acontece, Mariana, que é preciso primeiro terminar uma relação pra poder começar, de fato, outra, viu? O meu filho tem todo o direito. Ele tá coberto de razão de se sentir ofendido. Porque, pra todos os efeitos, vocês ainda estão casados, sim, senhora. E se você se liga a um outro homem numa situação dessas, é traição, viu? E é, no mínimo, uma tremenda falta de caráter, viu? De ética e de respeito pelo meu filho e por você mesma. Eu concordo com tudo que você tá dizendo, Zu. E já disse isso pra ela. É isso mesmo, mãe, é isso mesmo. Ai, para não se mete, que coisa! Tá bom, Zu. Olha, eu não me considero culpada de nada. Porque, simplesmente, eu não considero o Leonardo como meu marido há muito tempo. Eu quero mesmo é me ver livre desse casamento de uma vez por todas. Eu vou arranjar um advogado pra mim. E ele que faça a mesma coisa. Estão satisfeitos agora? Acho que agora tá tudo resolvido, não é? Resolvido é o escambau! Tá pensando que vai ser fácil assim, Mariana, é? Você faz o que quer e tá tudo certo, tudo bem? Você me faz de palhaço, diz que vai arrumar advogado e tudo bem? Você quer que eu faça mais o que, meu amor? Te peça perdão de joelhos? Não ia adiantar porque eu não vou te perdoar nunca. Quero que você saia dessa casa agora. Vai pra lá, arruma tua mala e te manda daqui! Mariana, não começa com esse assunto agora porque não é o momento. Por que não? Não é o Léo que tá me botando pra fora de casa como se eu fosse um cachorro? Eu tenho que me defender. Não, 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 pera um pouquinho, pera um pouquinho. O que é que você tá querendo dizer exatamente, Mariana? Que você abriu o resultado do exame de fertilidade do Léo. E daí? E daí, Zo? E daí que o seu filho é estéreo. É ele que não pode ser pai. E escondeu-se de mim o tempo inteiro. É. Isso também não é traição? Falta de respeito? Falta de ética? Confessa, Léo, confessa agora. Diz que é que não tem vergonha na cara. Esse seu golpe foi muito baixo, viu, Mariana? O meu filho jamais faria uma coisa dessas. Imagina, Mariana, o Léozinho já fez um milhão de exames. Ele não tem absolutamente nada. Pergunta pra ele, Zu. Tá melhor. Se ele tiver a cara de pau de mentir, eu vou lá em cima, busco o exame, mostro pra todo mundo. Ai, Mariana, por favor, esse assunto não é pra ser discutido dessa maneira. Ah, mãe, já virou barraco mesmo, me deixa. Anda, Zu. Pergunta pra ele. Você não tinha nada que abrir meu exame. Isso é coisa de bandida, tá? Tá vendo? Ele não tem como negar. Abri sim, sabe por quê? Porque eu tava super desconfiada. Léo, você tinha que ter me contado. Eu tinha o direito de saber. Eu tava achando que a culpa era minha, mãe. Porque eu tava muito ansiosa, achava que o filho não tava vindo. Ele ainda teve a coragem de falar pra mim. Vão adotar uma criança. Quem sabe assim, você relaxa, aí nosso filhinho vem. Puro teatro. Eu ia ficar velha e careca de tudo esperar. Ah, Léo. Ah, meu filho. Você não podia ter feito uma coisa dessas. Isso não se faz, meu filho. Você tinha a obrigação moral de contar pra Mariana isso. Tá vendo? Eu tenho ou não tenho razão? Querida, um erro não justifica o outro, não. Viu? Isso mesmo. Tá vendo o que essa bandida tá fazendo, mãe? Mãe, ela tá colocando eu contra vocês, vocês contra mim. Daqui a pouco, daqui a pouco, todo mundo vai ficar com pena dela e achar que o monstro da casa sou eu. A questão é que essa mulher me traiu, poxa! Eu tenho o direito de procurar um homem que possa me dar um filho, se eu quiser. a sua rodináriazinha tira a sua filha daqui! Você me paga! Você me paga! Foi a primeira vez que deu esse resultado, mãe. Eu achei que pudesse ter tido algum engano, sei lá. Isso tava mexendo comigo, eu não tava bem com isso. Olha, se a Mariana fosse uma outra pessoa, uma mulher mais compreensiva. Poxa, eu juro, mãe, eu tinha me aberto com ela. Não adianta. Meu filho, não adianta ficar reboendo isso a noite toda. Para de se torturar, Léo. A Mariana é que não tinha nada que jogar isso na sua cara. Só espero que ela tenha feito as malas pra se mandar logo daqui. Não, senhor, nada disso. Ninguém vai sair dessa casa a essa hora da noite, não, senhor? É, amanhã, com a cabeça mais fria, a gente resolve esse problema, meu filho. É isso. O que nós temos a fazer agora é procurar ir dormir também e descansar. É verdade, né, pai? O senhor já, o senhor deve estar muito cansado. Tá se sentindo melhor? Tô, tô, tô bem, sim. Quer dizer, na medida do possível, né? Você dorme mais essa noite no quarto da Maristela? E ela que durma com a filha. Amanhã é um novo dia.